Vamos já! Vamos já! É muito difícil! Meu Deus do céu! Tá amarrado! Ah não! Nossa, tá bem torto inclusive! Tá amarrado! Porque meu corpo é torto! Ai! Meu Deus do céu! Você vai me dar um deslocamento maxilar! Maxilar? É que foi tão forte que vai deslocar meu maxilar! Entendi! Nossa, que medo desse bicho! Olá turma! Tudo bem? Eu sou o Luba e estou aqui com... A Muriel! Oi Muriel! Tudo bem? Tudo ótimo! Parece que você foi cagada! É! Eu vou ajudar nessa comidinha! A gente vai fazer uma comidinha? Vamo! Vamo! Desculpa, eu tenho alteração de voz! Turminha, nós faremos a fatídica, incrível e lendária receita de Rachel Karen Green de France Que é uma sobremesa tradicional inglesa, um pavê... Ok? Só pra ter certeza que ninguém ia fazer a piada mesmo... Com várias camadinhas, porém... Com plot twist! Você sabe qual é esse plot twist, Muriel? Não! Qual seria? Eu vou dar na sua cara! Ah! Agressão! Agressão! O plot twist é que nós teremos um pavê doce, certo? Legal! Com bife acebolado, ervilha e uma camadinha de chantilly em cima! Tá, agora levanta, eu tô irritado já! Mas você pode ficar com ela na mão! Ai, oi gente! Eu quero brilhar o tempo todo! Que incrível! Que legal, meu beijos! Vamo começar! Primeiro passo é separar duas gemas! Gemas é a amarela! Tá! Eu tô te perguntando... É! A Clara é o branco! E a gema é o amarelo! Faz sentido! A Clara é o branco! Clara! Claro! Que clara! Deixa eu pegar um prato ali! É muito triste a separação da Clara e do ovo! Ai, eu gostei da etapa 4, ó! Misturar para ficar homogêneo! Eu quero heterogênica! Que é heteronormatividade! Cadê? Caralho! Eu preferi a piada do pavê! Ai, você vai ensinar aquela técnica maravilhosa que você me ensinou? Aham! Gente, é imperdível! Vocês nunca mais vão tirar uma... Gema de um ovo de outra maneira! É só esse jeito! Vem cá! Você quebra o ovo! Certo! Opa! Opa! Uau! Uau! O que eu faço com as gemas, Cris? Pelo amor de Deus! Eu coloco na panela? Pode botar aquele botinho ali, ó! Um dos dois stickers! Assistente! Por favor! Preparado? Tô preparado! Essa é uma garrafa vazia! Certo! Agora nós vamos apertá-la um pouquinho! E... Olha isso, gente! Tá olhando bem? É magia! Uau! Eu não acredito! Eu sempre fico chocado! Eu não sabia, Cris! Você não sabia? Eu também não, na verdade! Eu fiz uma cara genuína de surpresa! Uau! Ó! Certinho! Olha que lindo! Isso aqui eu vou colocar na geladeira pra um omeletezinho depois, antes do crossfit! Olha! É Masterchef, é no pain no gain, é tudo junto! Qual é o próximo passo, Jean? 500ml de... Olha, eu corei! 500ml de leite na panela! Então você coloca 500ml de leite na panela, por favor! É aqui, né? Essa é a panela, no caso! Tem várias panelas aqui! Eu poderia escolher! Quais as outras panelas que tem aqui? É, na verdade! Essa daqui é uma frixiteira! Quer leitinho? Puta que pariu! Cuidado é a metade, tá? Nós não temos um medidor aqui! Tem um sim, na minha mente! Ih, que medo! Tá babando tudo! Que pariu! Eu falei pra abrir a boca! Ó, olha agora! Se não baba! Nossa! Esse vídeo tá dando bem instrutivo! Uhum! Acho que foi, foi! Foi? Ó, sacode aqui! Não! Agora sim! Era só pra eu ter a palavra final mesmo! Ah, entendi! Próximo passo, Jean-Lucca! Três colheres de sopa de amido de milho! É amido de milho! Meu pai aqui! Mais cena! Três colheres de sopa disso aqui, Jean! Tá bom! Sabe o que é três colheres de sopa? É aquela colherinha do açúcar! Não! Não é essa! Não é essa! É aquela pequenininha! Eu não sei se ele tá falando sério ou brincando! Não! Eu tô brincando! Era brincadeira! Era essa mesmo! Eu queria ver se tava esperto na sua receita! Entendeu? Isso vai ficar delicioso! Tô muito empolgado pra vocês todos provarem! Nossa! Que isso! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Deixa que eu passo essas três colheres aqui! Três! Três! É na panela, né? Isso! Obrigado, Cris! Para de me ajudar! Um! Dois! Esse foi um pouquinho menos, porque o outro tinha bastante, certo? A gente calcula! Concordo! Obrigado! E essa é a colher número? Três! Calma, entendi! Nossa! Eu sou assim! Eu sou assim! É! Próximo passo! Misturar para ficar homogêneo! Tu vai engolir! Preferir heterogêneo! Tu vai engolir! Mas tudo bem! Mas tudo bem! É com isso aqui, né? Não tá escrito aqui com fogo ligado! Essa produção do caralho! Porra! Fogo alto ou fogo baixo? Tinha que tá aqui também! Ou mexe! 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 Isso aí! Não, não, não! Enfio no c... Adorei! Boa ideia! Fogo baixo, médio ou alto? Alto! Dinha, mexe! Mexe, mexe, mexe! Rápido! Tu gosta de dar uma ordem, hein? Sim! Misturar para ficar homogêneo e colocar as duas gemas! Ok! Então tem que esperar ficar homogêneo! Pra mim já tá! Homogêneo é quando mistura tudo! Já tá misturando! Tá, mas não! Tem que esperar um pouquinho! Tô doente! Vocês todos vão comer coisas... Infeitadas! Meus germes! Deixa eu trabalhar! Tá, já tá homogêneo! Não, não tá! Pelo amor de Deus! Já tá pegando fogo! Vai ferver? A palavra final é minha! Vai dar ruim, olha aí! Ai meu Deus, vai dar ruim! Joga aqui o ovo! Joga esse ovo aqui! Calma! Não é o ovo! É a... Você me queimou! Era pra misturar? Era, né? Continua, continua! Só prossegue! Isso! Nossa, a gema fica, amigo! Ok, fica mexendo! Tá! Vamos diminuir o fogo só pra garantir um pouquinho, só pra não dar tão ruim! Tá! O cheiro tá ótimo! Parte 6! Misturar novamente para ficar homogêneo! 7! Uma lata de leite condensado! Deixa comigo! Já vai! Deixa comigo! É isso aqui tudo! Meu Deus do céu! Nossa, é muito bom! Não é sem lactose! Meu Deus! Diarreia! Diarreia! Olha que gostosinha diarreia! Nós somos a primeira pessoa que faz comida falando diarreia! Diarreia! Sabe que diarreia de lactose é verde? Essa amiga! Ok, continua mexendo! Passo 8! Fogo alto até ferver! Depois colocar em... Eu tô tentando entender essa letra aqui! Colocar em fogo médio para dar ponto! Ok, então ele fica assim até ferver! Não tá ferrando ainda! Claro que tá mexendo que nem um louco! Como é que a gente vai saber se tá ferrando? É! Vai queimar então! Mexe, 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 mexe! E depois... Cozinhar por 3 minutos! Isso aqui já não vai cozinhar! E depois de ferver 3 minutos daí! 3 só! E depois a gente coloca em outro recipiente para esfriar! Hum! Vou colocar no coração do Gian! É verdade! Ah, mas meu coração já é gelado! Não vai fazer diferença! Mas é esse! Ele não entendeu a piada! Que pariu! Eu troquei o Calango, a Gabi e o Guache por isso! Amigo, a minha inteligência é muito superior! Nossa! Eu assisti o episódio antes da gente começar a cozinhar só para pegar várias referências e tal! O que que tu acha de Friends, amigo? Ah, esse aqui vai me expor assim desse jeito! Eu acho legal! Só legal? Só não é melhor que Buff! De novo! Não é de novo! Gente, olha só! Assistam Buff pra calar a boca deles! Pelo amor de Deus, é muito boa! Essa é a melhor série! É uma série cólica dos anos 90! Olha só! Em cada geração há uma escolhida! É a luta pra... Ai, a gente tá queimando, gente! Tá duro! Ai, fica duro, né? Qual a graça? Se tu ver um monte de gente que é igual a gente! Eu gosto de ver uma super heroína com super força, entendeu? Que mata demônios, entendeu? Pra tu ver, até com um enredo meio sem graça, continua sendo uma das melhores séries de todos os tempos! Inclusive, com muito mais audiência que Buff! Quem foi que disse? Quantos prêmios pra gente ganhou? Posso pra c****** Buff também! Eu quero abrir o Wikipedia agora e descobrir quantos cada um ganhou! É sério? É sério? É sério? É sério? É sério? Não precisa não! Oh! Aqui, gente! Tá rolando! Inclusive, acho que tem que diminuir que eu tô com medo de quem não! Calma, calma, calma! Tá! Médio! Agora a gente coloca no médio! Isso! Eu ouvi uma voz aqui, da consciência! Eu ouvi também! Sua consciência tem uma voz bonita! Melhor que a tua! Gostaríamos de lembrar que você não precisa diminuir uma série para gostar de outra! Certo? Precisa sim! Friends é uma merda! Gente, é mentira! Eu gosto de Friends! Mas eu prefiro Buff! Agora a gente vai contar 3 minutos! Nossa! Você viu? Meio... Meio... Meio, né? Tipo... Meio engasguei, né? Gia, de nada adianta os meus vídeos contigo! Tem um monte de visualização, estudos monetiza todos! Você sabia que meu primeiro crush foi o Leonardo DiCaprio? Ninguém! Nada! Gia, sabia que foi o primeiro! Ok, pode desligar! 3 minutos! Gia, derrama aqui para esfriar, por favor! Tá bom! É aqui nesse? Ou no grandão já? Tem um ano de outro ali, ó! Porque esse aí é um morango! Perdão! Tem sempre mais espalhadinho! Agora a gente vai fingir que era esse! Gente! Sempre foi nesse! Sempre foi! Ó, isso aqui... Não! Ai! Brincadeira! Que louco! Eu tô com um negócio quente! Eu vou derrubar na tua perna! Olha só! Tem que untar a panela! É só para esfriar! Isso não é panela! O vidro! Mas que saco! Que aparelho tudo perfeitinho! Travessa! Travessa! Se você tossir mais uma vez na minha cozinha... Cara, eu vou ter que... Sinceramente! Que cheiro bom! Uhum! É só isso para fazer um negócio desse? Acho que a gente podia comer só... Só isso aqui! Nossa! Já tá pronto galera! Agora tem que pegar uma colherzinha para poder tirar tudo de dentro! Pra quê? Mico não pode deixar assim o negócio colado na panela! Porque desperdiça! A comida tem que ser até o fim! Eu quero comer tudo! Eu quero comer isso aqui até o fim! Cadê a colherinha? Vem lá! Você não faz nada! Você só me manda fazer as coisas! Tá lá! Gira aqui! Esquenta ali! Eu tô doente! Eu tô doente! Então pra que eu tô tossindo no meu vídeo? Porque eu tô doente! Ok! Deixa eu ver qual é o próximo passo! Tanto faz isso! Pelo menos então! Agora! Agora a gente vai fazer o bife acebolado, Jean! Esse pode deixar que eu faço! Porque é minha especialidade! Eu realmente não sei fazer salgado! Não tem problema! Entendi! Eu tô tirando de... Pra não te ver de sal! Eu tô fazendo direito! Não é nosso! Mas que barulho é esse? Eu tô batendo! No vidro! Caralho! Bife acebolado com ervilhas! Hummm! Nossa! Tu sabe cortar a cebola? Claro que não! Eu também não! Então alguém vai aparecer aqui e cortar a cebola! Não! A gente tem que tentar! Não! A gente vai tentar! Pelo menos! Tá bom! Vou cortar! Tem várias facas lá! Na primeira e na segunda gaveta! Gente! Só pra avisar! Eu lavei minhas mãos! Mentira! Deixa eu pegar sal! Parece que tá dando tudo certo! Ai que que eu faço? Eu faço assim? Cara! Eu não sei o que tu faz! O que que tá me perguntando? Calma aí! Eu vou aprender sozinho galera! Ô Cris! Eu faço como? Eu corto assim? Tira? Tem que descascar sem bolosmeiros! Ah! Descascar! Tem que separar um bife do outro! Tem dois bifes aqui seu louco! Cara! Você não sabe fazer nem a carne! Tem que mexer assim! Isso! Ah! Gente! Ah! Tu já salgou um lado já! Nossa! Que gigante! Aí tu corta! Vai ficar tudo assim! Mas eu tempero antes de cortar ou eu corte depois que tu tempero? Claro que você corta senão o tempero não entra! Nossa amigo! Eu achei que eu era burro mas você tá de parabéns! O tempero não entra gente! O tempero não entra na cara de você não furar ela toda! Se eu colocar aqui em cima ele vai absorver! Não é assim! Claro que vai! Tem que fazer furinho pro tempero entrar! Uma faca assim! Não é Cris! Não! Por que não? Na minha casa a gente fura! Vocês tão louco! Quanto tempo demora pra descascar uma cebola? Duas horas? Só pra confirmar! Se eu tô no tempo certo! Ah! Então eu tô atrasada! Atrasada! Deu? Ué! Eu coloquei um pouquinho e já me julgaram! Agora coloquei mais e me julgaram de novo! Só uma pergunta! Quem foi que disse que a cebola não pode comer com a pele? Minha pele é casca! E se eu quiser comer com a casca? Pode comer! Então vai ser com a casca que a gente vai comer! Quer uma outra faca? Que isso! Eu só tô perguntando! Cada hora vem uma faca maior! Mais bizarra! Jesus! Isso é uma faca normal! É Chico não entende essa faca amigo! Eu tenho que cortar o bife né filho? Então vai! Eu jamais teria um pai burro assim! Que pai burro? Você falou filho! Ah tá! Essa faca não tá cortando! Ele já dilacerou o bicho e a faca não tá cortando! Para! Eu arranquei! Não tá certo! Para de me rir Cris! Para de me rir Cris! Quantas facas de tamanhos bizarros você tem? Qual é a prova que você vai tirar? Eu não sei! Pior que eu não sei quantas facas eu tenho! Daqui a pouco eu vou tirar uma faca de 2 metros! Ai que brincadeira é essa? Sério! Meu coração veio na boca! Ô Lucas! Que é? Não precisa cortar tão pequenininho! Precisa sim eu vou comer! Eu quero que ele seja bem coisinha! Mas eu prefiro diminuir depois do cozido! Ele diminui bastante! É! Não tava na receita isso! Que o bife diminui! Eu preciso saber de todas as informações! Tá vendo como é que é Jean? Uhum! Deus do céu! Amigo eu cortei um toco um pouco grande agora! Nossa Jean! Você tá falando do meu bife? Olha essa porra aqui! Amiga isso é cebola só! Isso não é tão importante quanto o bife! O bife tem que ser bem batido! A casca tá mexida com coisa! Por que não tá fazendo isso no prato? Nossa cara! Como que a Rachel conseguiu fazer isso? Não foi ela que fez né! Foi o roteirista que fingiu que ela fez! No caso a Rachel não existe! Exatamente! Então eu tô falando metaforicamente! Tu que não tá me entendendo! Ah tá! Eu aposto que a Buffy nunca conseguiria fazer uma receita dessa! Claro que não! Ela tá mais preocupada salvando o mundo de demônios e forças do mal! Que não é verdade! Nada é de ser real! Quem disse? Pode muito bem ser! A gente nunca viu um! Ai meu olho tá doendo! O que que tá acontecendo? É assim mesmo né Jean? Nossa! Não chora! Não tô chorando! Engole o choro vadia! Carabinha! Segura uma ponta pra cortar mais fininho! Tá doendo muito meu olho! Tá doendo muito! Gente! Nossa cozinhar é doloroso! Contigo é mesmo! Ah! Eu não consigo nem reagir com o olho aberto! Gente! Eu descobri uma técnica pra vocês não chorarem cortando cebola! Fecha o olho! Oh! Você perdeu o dedo também! Amigos! A gente perdeu o dedo junto! Ai que lindo! Que emoção! É um momento único na nossa vida! Exatamente! Espera aí! Deixa eu mostrar pra ti! É assim ó! Gente! Ela não tá ajudando não hein! Ah! Ninguém tá aqui! Não tem ninguém aqui! É a voz da consciência! Exatamente! Cris! Você é Deus! Arroba é Deus! É assim mas eu não consigo! Meu Deus meu Deus! Gente o restante do bife eu vou guardar! Real oficial! Porque a gente não vai comer tudo isso agora! Até porque o pessoal só vai comer um pedacinho! Todo mundo vai comer! Um pedacinho! Vai ter que encher o prato de todo mundo! E todo mundo vai repetir! Igual a Rachel! E quem é que vai ser o Joey? Que vai comer o resto de todo mundo que não comeu! Pode ser eu! Como é que tá os olhinhos? Tá doendo! Nossa! Tô chorando real! É porque tá doendo muito! Nossa! Nossa! Eu piorei tudo agora! Eles tô nem aí! Eles tô sem o placento! Nem aí! Gente! A gente também faz um bifinho pra gente comer! Gente! Já foi né? Já! Ótimo! Que ótimo! Cara! O que você tá fazendo? Abre o olho! O japonês! Tá chorando real! Claro! Para de chorar por ele! Que inferno! Olha a faca! Meu Deus! Ela ia cair no meu pé! Gente! Eu ia perder o dedo igual ao Chandler! Nossa! Que horrível essa cebola! Pelo amor de Deus! Não! Tá ótimo! Então! Até amanhã! Oi! É sério! Óbvio que não é até amanhã! Você tá louco! É sério! Gente! Eu vou sair desse vídeo! Eu não consigo me mexer! Vai ali pra luz! Pra parecer melhor! Não fica contra a luz! Até parece que você não sabe gravar! Isso! Dá zoom bem na lágrima! Caralho! Tem medo do vídeo! A tua base aqui ó! Olha aqui Arthur! Vira pra lá! Não! Pro outro lado! Coitado! Gente! Eu preciso lavar minha cara! Coitado! Não tem! Esse é o desafio! Não! Esse é o desafio do jogo! Sai! Cara! Que ideia horrível! Que vídeo horrível! Eu tô odiando esse vídeo com todas as minhas forças! Ai Jean! Pelo amor de Deus! Para de chorar! Não consigo! Não! Meu olho tá pegando fogo! Agora a gente vai colocar tudo aqui! Coloquei um fiozinho de óleo só! Hummm! Cara! Tu vai me atrapalhar muito ainda! Nossa! Quer dizer! A pessoa chora! Compre uma cebola completa! Completa! Olha! Metade de uma cebola! Nossa! Errou tudo! É pra ajudar! É pra ajudar a cebola! Caralho! Tua boca é muito grande quando tu abre! Pelo amor de Deus! Abre o máximo que você pode! Tem hora de mais! A minha também é assim! Vai! Pelo amor da Virgem Maria! Cristo amável! Nossa Jean! Pelo amor de Deus! Ok! Vamos continuar essa palhaçada aqui! Tu acha que minha cozinha é bagunça? Eu acho! Então a zona... Eu não tenho argumentos! Eu nunca fritei bife! Então eu não sei qual é o ponto dele! Mas a gente vai sentir! No coração! É sempre assim! Que nem eu fiz com a cebola! Exatamente! Uma hora a gente olha e fala! Tá ótimo! Sim! E tu chorou de emoção! Exatamente! Eu já vou jogar tudo! O bife! O bife primeiro! Por que o bife primeiro? Porque o bife dele era nóis! Hummm! Agora a gente corta a cena! Lucas pegou o bife corretamente! Isso! Maravilhoso! Opa! Opa! Esse sangue aqui fica? É! É ótimo! Tem problema? É pra mostrar mesmo! O couro errado é esse! Você botou sal? Tá parecendo meio sem sal essa carne! Será que como é que parece sem sal? Sei lá! Não tô achando que tá muito suculenta! Tá parecendo sem tempero! Essa é a palavra! Mas é óbvio que não tem tempero! Porque ele vai num doce! Ele vai num pavê! Tu não entendeu ainda? Olha a cara dele! Tu não entendeu ainda o que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo uma carne pra depois fazer o doce! A gente vai fazer tudo junto! Migo, que nojo! Isso não vai funcionar! Cara, eu falei no começo do vídeo! Você não explicou isso! Eu estava animado! O vestido de Muriel! O vestido de Muriel! Muriel é uma pessoa! Tu respeita ela! Ai meu Deus! Eu tava fantasiado! Agora vai a cebolinha aqui, né? Agora eu já acho que ele pode ir! Vai lá a cebolinha aqui, né? Pode, pode, pode! Joga, joga, joga! A Cris fez assim ó! Eu não senti muita firmeza! Tá no passado, mas tá gostoso! Já deve ter! Não, não dá! A gente vai pegar... Gente, tem uma doença muito dentro da carne! Bactéria cruzada! Não pode ser crua! Cruzada? É, bactéria cruzada, meu amigo! Ah, a gente vai colocar ervilha aqui também! Do doce? Ah, não amigo! A gente vai colocar ervilha na frigideira também? Pegou e de tudo pronto! É só isso pra fazer bife e acebolado que fácil! Ué! Você achou que você precisava mais o que? Cebola e bife! Sei lá, mas... Cozinha na verdade é fácil! Ah, é sim! A gente não consegue nem cortar uma cebola sem cair e morrer de lá de chorar! A gente não! Tu! Eu, por causa, é verdade! A Muriel faria o trabalho melhor, inclusive! Nossa, amigo! Então chama ela ali! Cheira aqui, Muriel! Nossa, que cheiro bom! Nossa, amigo! É o mesmo cheiro que eu tenho! Acho que tá bom, né Cris? As ervilhas, verdade! Gena, as ervilhas! As ervilhas! As ervilhas! As ervilhas! Gente, cadê? Joga aqui a ervilha! É todas? Põe todas! Todas? Todas! A Nicola fica mais ervilha que carne! Tá, então não põe todas! Eu não botei todas! Detalhe, eu não botei todas! É que eu fiquei um pouco assustado! Eu acho que... Acho que está bom! Nossa, me veio uma luz aqui! Olha! É assim, cozinhar é assim! A gente do nada sente que o negócio tá fluindo e vai! Isso! Agora a gente vai colocar tudo nessa travessa aqui pra esfriar um pouquinho! Calma! É! Não! Não é! Aí é pra te lavar o morango! Pode deixar... Ah! Lembrei! Ele ia lavar o morango! Nossa! Que bombeira! Tive a mesma luz na mesma hora! Engraçado, né? Gente! Eu vou ter que cortar os caule? Sim! Ah, que saco! Eu cortei cebola! O que é pior? Cortar o caule de morango ou uma cebola? Cortar o caule! Só porque já passou a cebola, né? Você tá falando isso! Não, é porque eu quero! Vou falar isso! Vou comer um moranguinho! Pode comer um moranguinho! Prazer, moranguinho! O jeito revolucionário, Jean, que eu lavei morangos foi esse, ó! Certo? Isso daqui é pra coisar talher! Aí eu coloco o negócio aqui e... Nossa! Viu, ó! Viu? Viu? Bem lavado! Cris, tá bem lavado, Cris! A gente tá na parte 2 já! Morangos! Morangos! Tirar a galinha! Não! O caulinho! Ah! O cabinho! Sei lá! O cara tá escrito galinha aqui, claramente! Olha só! Eu escrevi galinho! É, tá escrito galinha! Ah, galinho! O cara eu odeio quando eu compro morango e vem com uma galinha! Nossa! Droga isso! Vabora os morangos e... De... Deixar secando! Deixar secando! Ok! Tá aí agora! Acabou! A receita é essa! Tá aí, agora a gente faz as camadas! É! E a banana? A banana é por último, ó! A banana é por último? A banana é só por cima de rodelas! Então corta a banana já pra mim! Tu tem que cortar umas duas, eu acho! Tá! Enquanto isso eu vou montando as camadas, certo? Bota o leite aqui e deixa os biscoitinhos molhantes! Que leite! É! Que biscoito! Isso aqui é! Como assim de biscoito? É um pavê! O pavê tem biscoito! É pavê! Tá, então vai o biscoito, a geleia, depois o creme, que é o chantilly? O creme é esse aqui que tu fez! Ah tá, ok! Então vamos fazer o... então o biscoito aqui, né? Tu já começa a montar, né? É, tu não quer molhar um pouquinho o biscoito? Por quê? Todo vídeo cozinhando a Cris fala alguma coisa desse mesmo! Tá na hora de molhar o biscoito! O biscoito não precisa, né? Tá! Tu pensou nisso antes ou tu falou assim que não? Licença! Ai, eu só vou comer um pedacinho! Eu vou comer sim! Não! Então eu vou comer daqui! Não, não, não! Teus germes! Gente, é só um pedaço! Eu vou tirar esse daqui, ó! O que que eu faço com ele? Hum... Enfia na bunda! Eu ia dizer pra te dar! Pra comer! Ai, me dá isso! Não! Não! Foi o biscoito, agora a geleia! Hum! Geleia de morango! Ah! Não tem como... Eu queria untar a colher! Gente, esse pote tá errado! Quem botou nesse pote? Fui eu! Nada a ver esse pote! Entendeu? Deixa eu tirar esse biscoito daqui! Tá dando tudo errado! Ah! Por que que eu não posso comer e você pode? Me dá um pedaço! O canal é meu! Não, me dá um pedaço! Cara, tá muito horrível isso! Você não tá fazendo direito! Amigo, você tá botando muito! Não é pra botar o pote inteiro! Não é pra botar o pote inteiro! Não é pra botar o pote inteiro! Não tá fazendo direito! Não é pra botar o pote inteiro, Cris! Por que que eu fiz isso pra ele? Não é pra botar o pote! É que ela já superou! Hum! Entendi! Ela já desistiu! Exatamente! Biscoito, geléia, creme! Geleia, quer colocar aquela parte ali? Amigo, não vai dar pra botar tudo aqui! Não! É metade! Ah, tá! Primeiro! Metade disso aqui agora! Não! O que tá pegando com a mão? Foi! E depois os morangos! É metade, né? É mais fácil! Mais morango! É metade do morango! Não, é tudo morango agora! Não, não é! Morango é tudo! Morango é tudo! Essa água! É água de morango, Geleia! Cara, que nojo! Cara, para! É água de morango! Amigo, tá horrível isso! Nossa, Geleia! Até agora tá bom! Não, até agora é comestível! Exatamente! Não, mas bonito de ver não tá! Dá pra comer, mas não é bonito! Tô falando assim, os olhos olharem e falarem... Você ia falar que eu não sou bonito de ver, né? Eu ia falar tipo tu... É, eu sei! Bom pra... Segura essa colher! Agora a gente coloca mais biscoito! Vou colocar esse daqui que caiu uma geleiazinha na hora que a gente tava tirando! Agora é carne! Agora é carne! Por que eu botou revida? Por que eu fiz isso? Tem que ver o episódio de novo! Nossa! As páginas do livro de receita... Só ficou uma carnezinha ali, ó! As páginas do livro de receita estavam grudadas! Então ela fez metade de uma sobremesa inglesa e metade de uma torta de carne! Bolo de carne! Bolo de carne, torta de carne! Carne? Carne! Ninguém gostou! Só o Joey! Gente! Tô um pouco arrependido desse vídeo! Mas assim, eu sei que vai parecer meio estranho falar isso, mas eu realmente tô com vontade de provar agora! Sim! Porque tipo assim, ó! Carne bom! É! Tipo assim, um monte de coisa boa! É! Deve, deve tá bom! Afinal das contas, não é possível! Amigo, mais banana agora! É, desculpa! Mais creme! E depois a banana em cima, né? Depois a banana e depois chantilly! Não, a gente pode ignorar o chantilly! A gente não vai ignorar o chantilly! Porque esse é um vídeo fiel a Rachel Karen Green! Em homenagem a ela! Nossa, ele virou uma paqueta! Ai, que lindo! Você virou uma paqueta! Ai, a gente perdeu esse momento! Oh! Eu vou lavar, caralho! Hum, tem uma ervilinha ali no meio do creme! Caralho! Caralho! Puta que pariu, Gia! Tava tudo excelente até agora! Sai daqui! Sai! Pronto, pega a banana agora! Não vai pegar uma por uma, né? Ah, é assim? É! Ok, temos a banana! Isso, isso, legal! E agora... Caralho! Plot twist! Já sei se isso realmente fica bom! Cara, eu acho que deve ficar bom, tá? Vamos ver! Eu comecei... Calma! Vai bater! Desculpa! E agora é... O chantilly! Tô esperando o Gia gritar... É, já tava na hora de parar! Eu voltei a chorar, não sei o que tá acontecendo! Sabe por que eu vou chorar? Eu não sei o que eu... Chegou a hora que tava todo mundo esperando! Cris, por que você não pega quatro pratinhos pra nós? Vamos lá! Eu vou servir todos, por que essa ideia de vídeo foi a minha! E como que eu vou tirar uma camada de tudo? Não vai! Apagou! O primeiro pratinho vai... Eu nunca quis tanto ser escolhido por último! Tomara que eu fique pro final! Não tá indo? Gente... Ou eu peguei uma carne e um biscoito! Ok, consegui, eu acho! Vai ter que ser assim, ó! Acho que eu peguei todas as camadas! Ué, não tinha tomate! Ah! Deixa pra lá! O primeiro pratinho vai para... Cris! E ó, uma diquinha! Caso vocês pensem assim, ó! Como é que eu vou fazer pra gostar? Dicas de Joe e Tribbiani, ok? Coisas que funcionam! Sorrir! Ou... Você morde e... Hummm! Eu vou servir e depois todo mundo vai comer junto! Tô ansiosa demais! A Muriel também! Consigo segurar! Consigo ver que vocês estão todos ansiosos pra comer isso daqui! Esse daqui pegou bastante morango, então é meu! Moranguinho é muito bom! Olha, Tuxa! Parece um prato! Magnífico! Parece incrível, né? Parece um prato! É porque é um prato, caralho! Parece um prato de um restaurante conceituado! Gente, eu tô babando muito! Vamos parar de babar na frente do negócio! Já tá ruim! Caralho! Esse daqui, com um biscoitão ali na ponta, é do Gianluca! Ai, veio o maior negócio que eu odeio aqui no meio! Quer trocar? Não! Tá! E agora, o pedacinho para El Tuxo! Ai, não tem nenhuma carne no meu, amém! Ah, peraí então! Não, não, não! Deixa pra lá! Deixa pra lá! Mais um aqui! Ai, deixa! Não, peraí, caralho! E um morango de brinde também! Ah, obrigada! De nada! Vou colocar mais pro Tuxo aqui, que não veio nada! Ai, sim! Ai, sim! Ai, sim! Gente, sem desperdícios na cozinha de LubaTV, todos tem que comer a tudo! Certo? Pode experimentar, Cris! Tem que pegar a camada de tudo! Tem que pegar tudo! Não, tudo junto! Tá junto, meu anjo! Um pouco de cada vez! Caiu a ervilha ali, ó! Nossa! Eu não como cebola! O biscoito, o biscoito! Não como cebola? Não como cebola! Ah, Cris, pelo amor de Deus! Agora vai comer! Hummm! 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 Nossa, Cris, que explosão de sabores! E o sorriso, o sorriso! Hummm! Que explosão de sabores, não é, Cris? Vez do Jean! Pega tudo! Morango! A geleia! Pega a geleia! Já peguei, meu Deus! Mais geleia! Biscoito! Tem uma carne aqui, ó! Tem uma carne aqui! Ah, tá! Pode ser, então! E aí? Cara, eu... Tá bom! Eu juro que tá bom! Yes! Ok! Minha vez! Isso achou ruim! Eu senti muito doce de cebola! Ah, você não gosta, não! Eu senti só doce de cebola! Mas tá bom! Ok! Deixa eu pegar a carnezinha! Morango! Carnezinha, ó! Peguei tudo, ó! Hummm! Mas agora não ficou bom! Desculpa, que o final tá ruim! Ok, pera! Mordeu o quê? Mordeu o quê? Não, olha o início! Como vem uma explosão de sabores! Aí depois vai ficando uma merda! Acompanha! Olha o final! Não, muito, muito! Tem que a carne não tá macia? Não! Não! É isso que eu tô falando! No final tem, né, um ranho! Aconteceu alguma coisa, meu pai! Alguém deu a... Alguém deu um ranho! Tá todo mundo comendo! Deixa eu me encerrar o vídeo! Tuxo, faltou você! Eu quase me esqueci de me dar essa camerazinha aqui, amigo! Eu não queria muito, não! Ah, que pena que tua vontade não importa! Pega tudo! Pega tudo! Tuxo, pega tudo! Pega tudo! Caiu a ervilha ali, ó! Pera, tem a ervilha aqui, já! Tuxo, pega tudo! Nossa, paga tudo! Hum... 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 Uma explosão de sabores! Gostou... Ele tá chorando? Ele tá quase chorando, ele... Ai, meu... Ai, meu! Ai, meu... Eu nunca mais vou conseguir comer! Tem que ter uma carne com as póls ali no meio. O que que aconteceu, amigo? Com a carne meio... Entendi, que não desceu bem. Não desceu bem, mas tava ótimo. Mas você sabe que o desafio do vídeo é raspar o prato. Ah, tá bom. Eu meio que quero tirar as carnes e comer o resto. A carne estragou. A cebola até não me importa muito. Então é isso, gente. Tô falando de louco. Friends, melhor... Nossa, eu gosto da cebola. Friends, melhor seriado ever. Obrigado, gente, por assistir. Por me emocionar esse vídeo maravilhoso. Não esqueçam de clicar no canalzinho do Gian aqui embaixo. Canalzinho porque tem menos de um milhão. É verdade. Então vamos mudar isso. Gente, me ajuda em nome de Jesus. Vamos a mudar. Obrigado, Tuxo. Obrigado, Cris. Obrigado, gente. O Tuxo fez um sorrisinho. Eu falei Tuxo como se ele tivesse aparecendo na câmera, sabe? Mas ele não... Foi bonitinho. Não esqueçam do joinha e de se inscrever pra fazer parte da turma. E agora eu vou realmente separar essa sobremesa. Porque é só carne. É a carne que não tá boa. E a cebola. E a mistura de tudo junto. Tá bom. Tchau, gente. Eu vou terminar de comer. Tchau, gente. Tchau, gente.